Nossa, que notícia maravilhosa! A Caixa reduziu os juros de novo. Vou pedir para o meu gerente recalcular os juros então. É assim? Não, não é assim. Mesmo que você já esteja com o seu contrato assinado, parcelas correndo, o juros vigente do seu contrato é aquele contratado. Não dá simplesmente para recalcular. Pense pelo outro lado. E se o juros aumentasse? Também não poderia aumentar no seu contrato, não é mesmo? Mas existe uma alternativa. Você pode fazer a portabilidade do seu financiamento, do seu crédito, para outra instituição financeira. E aí então, a taxa de juros que vai ser aplicada, vai ser a taxa de juros atual naquela instituição financeira. Que pode sim ser muito melhor do que a que você contratou há algum tempo atrás. Isso é perfeitamente possível, tem um custo nessa transação, mas é algo relativamente fácil. Lembra daquele processo que você fez quando você adquiriu o seu imóvel? Ele é parecido. O banco vai ter que reavaliar o seu imóvel, vai ter que aprovar o seu crédito, para então você levar esse financiamento para lá. Dependendo da taxa de juros que você contratou na época do seu financiamento, pode sim ser muito interessante. Mas só recalcular, isso não dá não. Esse assunto gera muitas dúvidas, muitas vezes o entendimento é complexo, porque não é um assunto comum do dia a dia. Mas o SG Play está aqui para te ajudar. Curte, compartilha e deixe aqui a sua dúvida. Deixe a sua pergunta. Quem sabe a gente não grava um vídeo e esclarece o que você mandar para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí